Delatinho, hoje vamos ter que fazer labirinto de rico versus labirinto de pobre. Que legal, Carlinhos, eu já quero começar a fazer um labirinto de rico. Nada, tem que começar com o pobrezinho primeiro pra depois ir pro rico. Mas eu sou muito rico. Por que eu tenho que começar pelo pobre? Que rico nada, eu te desafio a fazer um labirinto de pobre. Carlinhos, saiba que mesmo eu fazendo labirinto de pobre, eu vou fazer muito melhor que você. Ah, isso que vemos, Delatinho, eu vou ganhar de você de primeira. Tá quebando aqui meu lugar aqui, ô. Bom, galerinha, então bora começar a fazer um labirinto de pobre. Eu quero fazer um labirinto da minha cor, que é a cor azul. Então aqui vai ser a entrada do nosso labirinto. Na verdade, eu já quero fazer a circunferência dele, né, que vai ser uma caixa. Olha isso, então nosso labirinto vai ser aqui dentro. Aí aqui vai ser a portinha. E agora, bora fazer aqui as paredes desse labirinto. Meu Deus, caiu um meteoro aqui na minha base. Que que é isso? Olha, tá sendo lava. Trampa lava, trampa lava. Caramba, deixa eu terminar de fazer meu labirinto, senão o Delatinho vai ganhar. Pra ficar mais fácil de fazer o labirinto, eu quero fazer a trajetória do caminho certo. Então, Delatinho, ele vai ter que fazer todo esse caminho aqui, ó. Pera aí. Vai ter que virar aqui, depois fazer assim. Olha isso. Então aqui vai ser a saída. O caminho certo é esse vermelho. Eu quero fazer a entrada bem aqui na quina. E a saída, eu vou fazer lá no outro canto. Assim, o Carnus vai ter que percorrer uma área meio que na diagonal. Vai deixar isso aqui muito mais difícil. Bom, pessoal, agora deixa bastante like no vídeo. Se inscreve no canal. Me ajuda a chegar em 100 mil inscritos, que eu vou ensinar vocês a fazer o melhor labirinto do Minecraft. Eu gosto de fazer labirinto assim, ó, com um bloco de altura. Depois a gente sobe as paredes. Porque se eu fizer grandão assim, ó, vai demorar demais e vai ficar confuso. Eu não vou saber onde que eu tô construindo. Então vamos lá. Eu quero fazer a entrada aqui, ó. Então já vamos tentar deixar um pouco mais confuso aqui a entrada. Ó, e aos pouquinhos a gente vai fazendo o nosso labirinto. Aqui eu vou fazer uma entrada sem saída. Deixa eu ver onde que eu vou sair agora. Vou sair por aqui. Aí eu vou fazer o carninhos percorrer até aqui no final do túnel, dando a voltinha. Nossa, tá ficando muito legal meu labirinto. Ih, tcharam! Olha como que tá ficando isso aqui. Tá muito confuso. Ó, o carninhos vai entrar por aqui. Daí ele vai ficar meio perdido. Olha, aqui ele já vai dar num caminho sem saída. Nossa, tá ficando muito legal. E agora? Bora fazer com as paredes falsas. Olha isso, galerinha. Tá ficando muito legal meu labirinto. Não dá pra entender nada agora porque eu não fiz as paredes. Mas já dá pra entender que tá ficando bem confuso. Mas é pra isso mesmo. Eu quero que o Dretinho fica perdido no meu labirinto. Aê, ó. Terminei. Agora com a Wendy, nós vai erguer todas essas paredes. Ó, que legal. Vai erguendo tudo. Beleza, eu erguei com as paredes. E agora bora dar um trato nesse labirinto. Porque eu tô achando ele muito facinho ainda. Vamos quebrar esse bloco de lã vermelha que é o caminho certo. Aí, ó. Deu uma organizada aqui e ficou assim o nosso labirinto. Deixa eu fazer o teste pra ver se consigo passar. Ó, então é bem fácil, eu acho, né? Deixa eu ver. É, tá um pouco difícil, galera. É porque eu sei o caminho ainda, né? O Dretinho não vai saber o caminho. Eu vou deixar um pouco mais difícil tampando algumas entradas. Eu só quero que existe um tipo de entrada e um tipo de saída. Aí, eu acho que agora deu certo. Só tem uma saída. Que basicamente é essa daqui, ó. Ele vai ter que passar por aqui. Aí, aqui, ó. Não tem saída, tá vendo? Tá bom, vamos continuar. Isso aqui é um labirinto de pobre. Eu posso também colocar algumas armadilhas. Tá bom, vamos fazer o labirinto primeiro? Aí depois a gente coloca as armadilhas. E olha como que ficou esse labirinto. Ficou muito legal. Porém, ele só tem um bloco de altura, né? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a minha varinha mágica e vou subir isso aqui em vários blocos de altura. Até fazer um labirinto de verdade, não é mesmo? Olha só que legal. Agora sim, isso aqui tá com cara de labirinto. Depois eu tenho que testar pra ver se ele realmente funciona. Olha, ficou muito legal. Ficou bem confuso. Terminei de subir as paredes. Agora isso aqui sim tá com uma cara de labirinto. Porém, eu tô com medo do carninho usar bloco e acabar roubando e querer pular os muros do labirinto. Mas aqui já tem saída. Aí vem pra cá. Aqui vai ter vários caminhos pra ele poder seguir, ó. Cara, tá difícil, tá difícil. Ó, aqui não tem saída. Ou tem... Ah, tem aqui, ó. Ah, vamos tampar então essa saída aqui, né? Pra ele poder não passar por ali. Então a saída é mais ou menos aqui. Ó, não é? Nossa, eu tô perdido. Então é aqui. Ah, é aqui mesmo. Que legal esse labirinto. Então esse aqui é um labirinto de pobre. Eu quero só ver quando eu for fazer o labirinto de rico. Tem que ser muito maior e muito mais difícil. Pra deixar mais difícil ainda, eu quero fazer algumas trepezinhas. Que é, por exemplo, eu colocar aqui alguns espinhos pro deletinho pisar. Então o caminho certo eu quero colocar espinhos. Já o caminho errado não vai ter muitos espinhos. Vai ser bem mais fácil, né? Pra ele poder errar de verdade. Ó, vindo pra cá, eu quero colocar um caminho falso. Esse bloco falso, ó. Que quando a gente pisa a gente cai no buraco. E aqui dentro vai ter lava. Então se o deletinho pisar aqui, ele vai cair e vai morrer na lava. Então já temos aqui uma trepe. Vamos colocar aqui mais alguns espinhos, ó. Dá pra colocar espinhos na parede. Que quando você passa, se é espremido aqui, ó. Vamos colocar bastante espinhos. Até no chão. Olha isso. Ó, então não tem como pular aqui, ó. Ele vai morrer pro espinho. Vamos colocar mais um buraco aqui, né? De lava. Faz aqui o buraco aqui, ó. Olha só que legal. E aqui é tudo o caminho errado. Então não tem por que ele vir pra cá. E se ele vir, ele vai morrer. E prontinho. Acabei de colocar aqui aquele bloco indestrutível de barreira. Agora o carninhos não tem como pular mais os muros. Agora eu vou colocar bastante espinho entre os labirintos. E vai ser esse espinho aqui super afiado. Olha isso. Se eu encostar, eu levo muito dano. É, agora eu não vou levar porque eu tô no criativo, né? Mas vamos colocar aqui em pontos estratégicos. Ó, vou colocar um aqui. Nossa, esse aqui tá ficando muito legal. Se o carninhos vir correndo, ele vai levar dano sem querer. Olha isso. Eu acabei colocando bastante desses espinhos em volta de todo o labirinto. O carninhos vai acabar morrendo pelo menos algumas vezes. Bom, datinho, terminei de fazer meu labirinto de pobre. E você? Carninhos, o meu labirinto ficou muito melhor que o seu. E olha que eu nem vi o seu ainda. Ah, eu tenho certeza que o seu ficou no labirinto de mendigo. Eita, o que que é isso daqui que caiu no chão, carninhos? É um meteoro. Quase caiu em cima do meu labirinto. Podia ter caído em cima. Eita, o seu labirinto ficou bem pequenininho, carninhos. É bem de pobrezinho mesmo. Ué, o seu ficou grandão? Eu fiz o meu um pouco maior que esse aqui. Eita, então tá difícil, datinho. Não pode? Eu quero testar o seu primeiro. Então vai lá, datinho. Pode começar. Ai, carninhos, eu já vi que você colocou alguma coisa aqui. O que que é isso? É um tapete? Ai, espinho. Carninhos, como que eu vou fazer pra passar isso aqui? Eu vou morrer. Datinho, você tem que passar de um jeito ou de outro. Escolhe um caminho melhor pra você. Pera lá. Ai, pior que é um labirinto azul. Eu não gosto da cor azul. É a pior cor que tem. É, datinho, só tem uma saída e uma entrada. Pera lá, carninhos. Eu já sei onde que tem que passar. Ah, eu vou ter que ser pelos espinhos mesmo. Eita, eu tenho que passar pelos espinhos. Eu vou falar pra você. Não tem um espinho só, tem vários. Eu vou tentar pular. Ó, não levei dano. Boa. Ah, não pode. Ai, tem um buraco com um labirinto aqui. Esse labirinto tá bem gordinho, hein? Olha só, dá pra me picar de boa aqui. Ai, é que eu esqueci de fazer algumas paredes. Ai, tem espinho do lado também. É, datinho. Ai, eu achei que não dava dano. Eu levei um dano. Ah, dado. Eita. Acabou na armadilha. Ah, carne, você colocou armadilha de chão falso. Isso não vale. Datinho, tem por toda parte. Se eu fosse eu, eu tomava cuidado. Ai. Tá, eu sei onde que eu caí. Calma, foi por aqui. Tinha um... Olha ali, tinha um falso aqui, gente. Se eu fosse o C. Eita, o que que é isso? É um pistão. Não pode quebrar o pistão, não. Tá bom, tá bom. Deixa eu ver. Eu tô perdido. Esse labirinto mesmo pequenininho, ele é confuso. Datinho, mesmo sendo um labirinto de pobre, tá muito difícil. Ai, não era um pistão, não. Era um ventilador. O que que é isso? O que que tem aqui? Tem nada, não tem nada. Ai, tem outro ventilador aqui. Eu tô preso. Você tem que ser mais forte que o ventilador. Ai, então é por aqui mesmo. Ah, não sei. Ai, eu vou ter que pisar no espinho. Não. Ai. Droga, eu tive que levar dano. Eu acho que eu consegui passar aqui no próximo estágio. Deixa eu ver onde que eu tô. Ah, não. Outro ventilador aqui, Carlinhos. Você colocou vários ventiladores? Achei. Achei a saída. Ai, não. O ventilador tá me empurrando pra trás. Aí, conseguiu. Não, ele conseguiu, galeria. Não. Aê. Não demorei quase nada, hein, Carlinhos. Demorou sim, Delatinho. Você morreu. Demorou também. Lógico, você colocou chão falso. Eu vou saber que o chão é falso. Ué, você tinha que adivinhar, ué. Credo, Delatinho. Só o labirinto é de pobre e não tem nem teto. Lógico que tem, Carlinhos. É bloco indestrutível pra você não roubar. Ah, tô vendo que é bloco invisível. Vai, Carlinhos. Esse labirinto ficou muito difícil. E eu posso olhar o Carlinhos aqui de cima. Meu Deus, tamanho de espinho, Delatinho. Isso aqui vai matar uma hora. Ih, ficou preso. Olha, você tá conseguindo pular por cima? É lógico, eu sou pacureiro. Eu sou muito bom. Eu morri pro espinho, eu pulei por cima. Você caiu em cima do espinho, você é muito burro. Ah, não, Delatinho, você vai ver. Você vai ver, Delatinho. Eu tô fazendo graça, mas deixa eu passar seu labirinto aqui em 30 segundos. Aqui, ó. Tem que vir pra cá agora. Carlinhos, eu não queria dizer nada não, mas até eu fiquei perdido nesse labirinto. Ele ficou muito difícil. Certeza, Delatinho? Tá muito fácil aqui, ó. Olha isso. Eu tenho certeza. Ó, vou passar aqui agora. Agora. Ah, não. Onde eu tô, Delatinho? Já tô do outro lado aqui. Calma aí. Calma aí que tá bem confuso ainda, Carlinhos. Esse labirinto tá muito fácil, Delatinho. Ah, eu devia ter colocado mais espinho. Ó, tem uma entrada aqui e outra aqui. Eu tô achando que é aqui. Deixa eu ver. Ó, tem outra aqui também. Deixa eu só pôr curiosidade e ver o que tem aqui. Mas eu acho que não vai ter nada. Ah, não. Meu labirinto tá muito fácil. Cadê? Cadê? Eu acho que é por aqui. É por aqui. Opa. Ah, não. Então, vamos com isso aqui. Ah, não. Cadê? Eu devia ter colocado mais espinho. Onde que eu coloquei mais espinho? Oxe, tô perdido. É, eu falei pra você que o meu labirinto é difícil. Tá muito grande esse labirinto aqui, Delatinho. Não pode. Tem que ser pequeno. É um labirinto de pobre. É que eu fiz você dar várias voltas no labirinto. Delatinho, eu tô andando em círculos. Cadê? Ó, aqui. Eu passei do lado. Ah, não. Passei. Nossa, deixa eu ver esse labirinto por cima. Meu Deus, esse labirinto tá muito legal, Delatinho. Tá bem difícil. Ah, eu devia ter colocado mais armadilhas. Eu morri uma vez só, né? É, eu acho que eu morri nenhuma, né? Você morreu uma. Você tava fazendo graça e caiu em cima do espinho. Ah, aqui morriu o quê? Eu tô fazendo graça, nem valeu. Lógico que valeu. Você tava tentando passar e você era muito ruim e morreu. Delatinho, eu gostei desse labirinto porque ficou bem complexo e bem difícil. Porém, o meu ficou cheio de armadilha e ficou mais legal. Que mais legal ser. A galera vai comentar aqui nos comentários qual labirinto ficou melhor. É lógico que foi o meu, galerinha. Comenta aí, Carlinhos ganhou. E comenta, Delatinho, pra mim ganhar. Olha, inclusive, Carlinhos, agora vai começar o labirinto de Rico. E a gente vai poder usar muito mais armadilhas e fazer um labirinto muito maior. Ai, meu Deus do céu. É agora então, Delatinho? Vamos lá. E pra espionar o Carlinhos, eu quero usar esse drone que ele é muito doido. Olha isso. Parece uma nave alienígena. Ele tem várias hélices. Então deixa eu ligar ele aqui e vamos espionar o Carlinhos. Olha que legal esse drone. Ah, eu acabei subindo demais. Eu preciso descer. Ah, não. Eu caí. Ai, droga, eu derrubei o drone. Ele ficou de cabeça pra baixo e eu não consegui fazer nada. Eu acabei perdendo o drone. Eu vou espionar o Carlinhos de novo depois. Deixa eu terminar aqui de fazer o meu labirinto de Rico. Bom, galerinha, nosso labirinto de Rico eu quero fazer usando o bloco de minério secreto. E olha só que legal esse bloco colorido. Olha isso. É um arco-íris. Eu tenho certeza que o Delatinho acaba bem confuso quando entrar aqui no labirinto. Então, primeiramente, vamos fazer com a circunferência desse labirinto. Só que agora vai ser bem grandão. Ai, galerinha, olha só o tamanho desse labirinto. Tá ficando muito grandão e vai ficar bem difícil também. Porque além de ser grandão, vai ter armadilhas. Só que agora eu vou duplicar o tanto de armadilha. Então agora, ó, bora fazer aqui os compartimentos de parede secreta e falsa, né? Só que eu não sei como que eu vou fazer isso aqui agora, vai. Acho que primeiramente tem que fazer aqui, ó, o lugar onde o Delatinho vai passar, né? Fazer as paredes. Porque o meu labirinto ficou fácil, porém o que atrapalhou o Delatinho foi as trepes. Já o do Delatinho, o que ficou difícil, foi o labirinto dele que tava muito bem feito. Tinha muita passagem escondida, lugar sem saída, sabe? Então o Delatinho mandou muito nisso. Então eu quero fazer o labirinto igual o dele. Bem difícil e também chego de trepe. Beleza, ó, tá bem confuso isso aqui ainda. E agora, ó, dá pra gente tirar esse bloco vermelho. Aqui vai ser onde o Delatinho vai passar então, né? Vai ser o caminho certo, digamos assim. Aê, agora sim. Cara, nem eu tô entendendo muito o que tá acontecendo aqui. Tá muito difícil. Tá, mas essa é a intenção. Agora, ó, vamos erguer essa parede aqui também. Bom, aqui eu vou fazer a mesma coisa. A entrada vai ser bem nessa quina e a saída vai ser... Eu tive uma ideia! E se eu fizer a saída aqui, ó? Porque aí o Carlinhos vai achar que a saída é lá na frente. E ele vai sempre querer ir pra frente. Ele nunca vai imaginar que a saída do labirinto é logo aqui. E o Carlinhos colocou vários espinhos pra me atrapalhar. Então agora eu vou colocar aqui, ó, esse espinho roxo, que é o espinho do criativo. Qualquer animal que encostar aqui vai morrer. Inclusive o Carlinhos, olha isso. Só de colocar o porquinho assim, ó, ele já morre na hora. Nossa, agora o Carlinhos não vai conseguir passar meu labirinto nunca. Já que a saída do meu labirinto é ali, eu preciso fazer um labirinto falso. Levando ele até lá pra frente pra ele achar que a porta tá ali. Então vamos fazer aqui, ó. Um labirinto bem facinho, levando lá pra frente. Olha isso, o Carlinhos nunca vai imaginar. Ah, e outra coisa. Eu também tenho que colocar aqui, ó, bastante esses espinhos. Porque se ele encostar, ele vai morrer. Ó, então olha só, já temos aqui o nosso labirinto. Agora sim, podemos fazer as passagens secretas, ó. Então aqui começa, dá pra gente fazer uma passagem aqui, ó, pra poder fazer uma paredezinha. E vai criando aqui todo um labirinto, tá vendo? Olha isso, que legal. Então assim a gente vai criando um super labirinto bem difícil. Aí depois tem que colocar as traps também, né? Eu quero encher de trap. Então aqui tá tudo certo, agora bora fazer aqui, ó. Ele vai entrar aqui, aí vai ter já uma porta aqui também, ó. Pra ele poder vir pra esse lugar. Só que aqui vai ser caminho sem saída. Então vamos fazer aqui, galera. E quando terminar, eu volto. Porque esse labirinto aqui vai demorar muito. Ele é gigantesco. Galerinha, olha o meu labirinto. Tá muito difícil. Nem eu sei por onde que passa. Deixa eu fazer o teste. Caramba, olha isso. Eu tô muito perdido. Ah, já que não é saída. Já que também não é. Será que o Deletinha vai conseguir passar? Ó, separei aqui algumas traps e vai ter até bloco de esquivir. Olha isso, que coisa horrível. Então assim que o Deletinha entrar, eu já quero que ele dê de cara com o esquivir. Vai acabar bem aqui, ó. Pera aí, eu acho que é malmena aqui. Olha só esse esquivir, que assustador. Então o caminho certo é aqui, ó. Então vamos colocar um ventilador. Mais ou menos aqui, ó. Porque ele vai achar que não é o caminho certo aqui, né. Vamos colocar mais um ventilador aqui também. Coloca a headstone primeiro, né. Aí, ó. Tá empurrando eu. Ah, eu acho que eu peguei o ventilador errado. Tem dois, ó. Um é mais forte que o outro. Aí, ó. Então tá bem difícil isso aqui. Vamos encher de trap. Cadê o spin? Vamos colocar bastante spin aqui também. Pera aí. Coloca um spin aqui, malmena. Ó, nem eu tô conseguindo entrar aqui. Ai, consegui. Então vai ter o esquivir ali. Aqui vai ter mais alguns spin. Vamos lotar isso aqui com o spin e também várias trap. Aqui, ó. Vai ter caminho farce. Deixa eu pegar a lava. Gatinho, nem imagina que ele vai cair na lava de novo. Agora sim, esse labirinto ficou muito difícil. Porque, olha só. A entrada dele é aqui e a saída é lá. E o carnírus, ele vai querer ir pra frente. E nisso ele vai se perder todo. Agora eu tenho que fazer o seguinte. Vamos subir as paredes do labirinto, né. E vamos fazer bem altão de novo. Prontinho. Meu labirinto tá pronto. Porém, eu coloquei poucos espinhos porque eu tinha uma ideia. Eu quero colocar aqui, ó, esqueleto de Wither espalhado. E pra ele não sumir, eu vou renomear com o nome e se inscrever no canal. Inclusive, aproveita e se inscreve no canal se você não for inscrito. E vamos agora espalhar aqui vários esqueletos de Wither pra atrapalhar o carnírus e ele morrer várias vezes. Ó, eu tenho que tomar cuidado porque só de encostar aqui, ó, o esqueleto de Wither vai morrer. Então eu tenho que colocar ele longe dos espinhos. Prontinho. Eu acho que o meu labirinto de rico, ele tá muito mais legal, mais seguro e muito mais difícil de passar. Agora eu só preciso colocar aqueles blocos indestrutíveis novamente. Pronto. Agora já tem o bloco invisível aqui em cima do labirinto. Dereitinho, tem a gente fazer meu labirinto e ficou muito difícil. Carninhos, o meu, agora eu não tive dó. Você vai sofrer pra passar o meu. Ah, então eu vou passar o seu primeiro. Então vem, Carninhos. Inclusive, o que que foi? Nada não, nada não, Carninhos. Tem uns bichos aqui dentro. Você colocou bicho, Dereitinho. Já posso começar? Vai, começa. Tá, dá sense, não vai ficar batendo em mim não que isso aqui tá bem fácil. Ai, eu já tô escutando aqui alguns bichos. Tem que ter espinho criativo, Dereitinho. Se você encostar nesse espinho, você vai morrer na hora, Carninhos. Então, toma cuidado pra não encostar. Ah, pode deixar então. É, aparentemente tá bem fácil. Ai, tem um esqueleto aqui, Dereitinho. Que isso? O Carninhos tá tendo que voltar tudo. Ai, você vai ver que eu faço aqui esse esqueleto, Dereitinho. Eu vou jogar ele no espinho. Vai. É. Não deu certo. Carninhos do Play foi morto por se inscrevando no canal. Ah, Dereitinho. Tá cheio de bicho aqui. Como que eu vou passar? Bom, é só jogar eles nos espinhos. Você não tava querendo fazer isso, Carninhos? Ah, mas é difícil, né? Isso não é tão fácil. Ah, então vem aqui. Vai, Carninhos. Você não vai me dar nem uma espadinha. Vai, Carninhos. Ai, ele é muito forte. Tá, eu vou te dar uma espadinha de madeira. Quer saber? Eu acho que não é esse o lugar que eu tenho que ir. Deixa eu ver se tem outro. Agora tem um esqueleto na frente e outro esqueleto atrás do Carninhos. Ah, beleza. Consegui deltar um aqui. Eu vou matar todos esses esqueletos. Opa, tem um buraco aqui. Será que tem que pisar? Eu vou dar uma volta. Esse aqui ficou bem confuso, porque a entrada não é onde você imagina que é. Ah, meu Deus do céu. Deve ser a entrada e a saída. Nossa, Carninhos. Diretinho. Não tá indo pro lugar nada a ver, Carninhos. A entrada nem é aí. É sim. Você tá me trolando. Não tem entrada. Aí, ó. Você chegou na quina. Ah, é. Eu tô vendo aqui a minha máquina. Agora, pra mim sair daqui. Ah, não sei. Você se enfiou aí. Pra sair é só cortar o mesmo lugar que você voltou. Ah, eu tô perdido. Olha, deu um esqueleto de Wither ali na frente. Cadê ele? Cadê ele? Que eu vou matar esse esqueletinho do Wither. Carninho, você tá voltando tudo. Não tô voltando não, Dretinho. É por aqui. Aí, vem pra cá. Ai, que susto. Vai pra lá, esqueletinho. Olha, me venenou. Nossa, Dretinho. Isso aqui não tem saída, não? Lógico que tem, Carninho. Só que você é muito burro. Você fica indo pro lugar errado. Mas como é que eu vou saber qual que é o lugar certo? Aí, matei. Nossa, dropou até cabeça de esqueleto com espada de madeira. Nossa, Carninhos. Isso é muito raro. Você é muito sortudo. É, lógico que eu... Não é sortudo, eu já sou bom demais. Ah, não. Cadê? É por aqui? Ah! Ah, achei a porta! Uhul! Você demorou muito, Carninhos. Que labirinto que é esse que você entra ali e sai aqui? Ué, você achou que a porta ia ser lá atrás? Não precisa. Olha isso, esse labirinto. Eu sei fazer labirintos muito bem. É, mas o meu agora, Fábio C, ficou bem difícil. Agora é minha vez. Eita, que labirinto que é esse, Carninhos? Que minério que é isso aqui? Isso aqui é minério de bloco secreto. Tá, eu vou então passar. Tem bicho? Porque senão você já vai me dar uma espadinha de diamante. Não, não tem bicho não. Só tem armadilha. Ai, de novo, Carninhos. E esses espinhos? Ah! Cuidado, Natinho. É o Skibid. Ai, Carninhos. Eu não tenho nem espada. Eu peguei o Skibid na mão. É um bloco de Skibid. Ai, que susto. Eu não quero... Eu vou jogar esses blocos de Skibid longe daqui. Ai, eu fico em cima do muro. Sai pra lá. Tá, eu vou ficar com o bloco de Skibid então. Que susto, Carninhos. Eu tinha uma ideia. Eu tinha uma ideia. Eu vou usar o bloco de Skibid ao meu favor. Eu vou usar pra marcar o caminho onde eu já passei. Ih, Dati, mas tá muito difícil esse labirinto. Ai, Carninhos. Esses ventiladores são muito ruins. Eu não consigo andar direito. Ah, você vai ter que se virar agora, Dati. Tem como andar sim. Eu testei. Ai, consegui. Passei. Ih, tá sem saída. Calma aí, Carninhos. Eu tenho que ficar ligeiro também? Porque o Carninhos pode ter colocado aquele chão falso. E eu acho que dá pra ver pelo menos um pouquinho aonde que o chão é falso. Será? Cadê, Carninhos? Cadê a saída? Eu também não sei, Dati. Eu vou colocar o Skibid. Deixa eu só ver pra esse lado que tem saída. Não tem, não tem. Dati, esse labirinto tá muito fácil. Olha aí, não tem bicho pra você poder matar. Só tem armadilha que você nem tá caindo também. Tá, eu vou colocar esse Skibid bem aqui pra me saber que esse lado já não tem nada. Agora eu vou pro outro. Carninhos, você colocou laser. Laser eu vou morrer. Tem até lasers, Dati. Mas não dá pra me passar nesse laser. Não me engano. Como assim? Oxi, como assim? Você tá no criativo? Não, eu não tô no criativo, não. Ah, eu voltei. Eu voltei. Você tá no comecinho do labirinto, Dati. Tinho, você tá muito perdido. Eu falei pra você que tá difícil. Isso aqui tá... O que é isso? Isso aí é um ponto de vigia pra você poder se localizar. Eu tô vendo a saída. Ela fica ali na frente. Mas tá muito confuso. Esses blocos coloridos tá me atrapalhando. É, então. Aí, ó. Você volta pra trás aí, ó. Carninhos, você fez um labirinto muito grande agora. Eu falei pra você que esse aqui é labirinto de rico. Vai que tá dando certo. Tá no caminho certo. Tô indo. Ih, já errou o caminho. Já errei? É reto, então. Já errou tudo. Daqui a pouco vai dar de cara com o Skibid. Ah, não. Ah, não. Aí, ó. Skibid tá ali a terceira. Aí, ó. Aí, ó. Tá, calma. Ei, teletinho. Falei pra você. Opa. Opa, achei. Ah, não. Ele já encontrou. Errei. Como? Como você conseguiu? Tava muito fácil isso aqui, Carninhos. E eu não morri nem uma vez. Olha o que que é isso. Ah, não. Isso é mais armadilha que eu coloquei. E não tinha nem como voltar, Carninhos. Como que eu ia voltar se eu precisasse aqui? É verdade. Ah, tem sim. Então foi isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa muito like e também se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.